1. Rejeição Número 3. Adoração Número 4. Preparo No templo, o adolescente Jesus deu uma aula de teologia aos professores de teologia. Claro, não podia ser diferente. Aí estava o menino Deus, de quem a Escritura profetizara e em quem as profecias encontraram pleno cumprimento. Jesus ter nascido entre nós, trouxe Deus para perto da gente, trouxe o céu ao nosso alcance e trouxe esperança em meio à angústia. Um dia abençoado para você e para a sua família.